Sebe Correio Brasiliense o acidente ocorreu em Campo Grande, no cruzamento da doutor Paulo Machado e arquiteto Rubens Gil de Camilo, no bairro Santa Fé. Porém, não é o primeiro acidente de trânsito envolvendo o médico. Em 2017, João sofreu uma colisão na avenida Afonso Pena, também em Campo Grande, que terminou com a morte da advogada Carolina Albuquerque Machado, 24 anos. Foi processado e condenado em 2021 a dois anos e sete meses de prisão por homicídio culposo. A pena foi determinada para cumprimento em regime semiaberto. Segundo o boletim de ocorrência desta madrugada, o médico conduzia uma caminhonete VW Amarok Prata, quando colidiu na lateral de um Toyota Corolla Preto conduzido pela vítima. A condutora do Corolla, uma mulher de 28 anos, ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa com suspeita de fratura no quadril. Segundo a polícia, João Pedro dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação e apresentava sinais de embriaguez, com olhos vermelhos e odor etílico, pronto atendimento comunitário. O acidente que a médica se envolveu em 2017 ocorreu um trecho próximo, na avenida Afonso Pena. Na época, a batida terminou com a morte da advogada Carolina Albuquerque Machado, e seu filho de três anos ficou gravemente ferido. O médico fugiu do local do acidente e relatou à polícia três dias depois. Ele só foi condenado pela morte do advogado em 2021, a pena foi de dois anos e sete meses de detenção. Ele ainda não cumpriu a pena e recorre na justiça.